Olá pessoal, Danitron aqui de volta mais uma vez para falar de super-heróis, porque se é assunto que eu estou sempre interessado em falar é super-heróis Marvel e DC. Eu cresci, cresci gostando disto e acho que nunca vou parar de gostar, mas este vídeo é para falar propriamente dos filmes de super-heróis que vão sair este ano, que vão fazer muito dinheiro com toda a certeza e que vão deixar os filmes normais como ação, comédia e romance embaixo de novo. Eu, como fã da Marvel e da DC, tenho muito orgulho de dizer que este ano será um bom ano para filmes de super-heróis. O ano mal começou, estou ou estamos em janeiro de 2018 e o filme que mais fez dinheiro até agora é Insidious, a última chave de Last Kid, que é de terror. Isso, porque ainda não veio nenhum filme de super-heróis para substituir. Eu posso dizer com toda a certeza que quando Pantera Negra sair em fevereiro, estará por muito tempo como o número um dos filmes de 2018, muito tempo mesmo. Mas, não vamos fugir do assunto, vamos diretamente para o assunto. Este ano, como todos os anos, sairá muitos filmes de heróis e vão fazer muito dinheiro, muitos filmes de super-heróis que vão fazer muito dinheiro para as suas produtoras, claro. E também de mim, porque quem gasta com filmes de heróis, ok. Antes de chegar aos cinco, vou falar da minha lista, os que estão na lista de honra, os que não conseguiram entrar na lista, mas que vão sair este ano. E que, quando eu fizer a minha lista de fim de ano, ou do princípio do próximo ano, 2018, 2019, a lista provavelmente sairá diferente. Porque esta é uma lista de previsão do que... nenhum deste filme saiu até agora. É uma lista de previsão de como eu acho que será a... a ordem de gosto ou... a classificação de melhor para pior. É uma previsão que eu estou a fazer antes de filmes saírem. Claramente, nenhum destes filmes será até agora, mas muitos já têm os seus trailers no YouTube. Tu podes assistir e... podes avaliar e dar a sua opinião e dizer o que é que achas. Podes também fazer a sua lista nos comentários, inscrever-se no canal e... Deixe a sua opinião. Eu vou falar muito de super-heróis neste canal, muito mesmo. Este canal não é só de super-heróis. Este canal é... Sobre a minha vida. Minha vida de Danitru. E a minha vida de Márcio, que é o meu nome verdadeiro. Ok. Nesta lista... Antes de chegar aos cinco, vamos às menções de honra. Novo Mutantes, estava para sair este ano, infelizmente. Foi mudado para 2019, então... Eu já tinha feito uma lista, que incluía nesta lista... Para mencionar como os de honra a mais, infelizmente, foi mudado para o próximo ano. Venom, com certeza, será um filme bom. Mas Venom é um vilão do Homem-Aranha. E é um filme que não vai incluir o Homem-Aranha. É como fazer um filme do Joker e não ter o Batman lá, que também está nos planos. Mas ainda não tem data. Perdão. Outra menção... É o X-Men. O filme da Phoenix Negra. Dark Phoenix também está para sair este ano. Até agora está confirmado. Não foi adiado. Mas pode ser adiado, porque... Se o Novo Mutantes for adiado, Dark Phoenix também pode ser adiado. Mas está para sair mais para lá no fim do ano. Espero que não mudem, porque... Quantos mais filmes de super-heróis saírem em cada ano, melhor para mim e para os fãs. E para os bolsos desses donos ou chefes dessas produtoras, claro. E depois vai sair um desenho animado, um filme animado do Homem-Aranha. Acho que é de Miles Morales ou do Universo do Homem-Aranha, que não tem muita diferença. Miles Morales faz parte do Universo do Homem-Aranha. É o Spider-Man negro. Homem-Aranha negro. Então vai sair Incredibles, que é a animação. E a segunda parte do Incredibles, que já saiu há muito tempo. E que levou muito tempo para produzir uma segunda parte. Mas felizmente vai sair este ano. Eu não considero um filme de heróis, porque não é totalmente um filme. É uma animação em 3D. Mas... Merece ser mencionado. Entre outros, sairá um Star Wars de novo. Que eu não considero muito filme de heróis, porque não cresci vendo como filme de heróis. E Tom Brady, que é mais filme de videogame do que de heróis. E entre outros, haverá... Com certeza, essa lista pode ser alterada. Com o tempo. E para mencionar algo que chegou a minha atenção, sobre os filmes de 2017. Eu não mencionei um filme de heróis. Acho que é russo. Que saiu no ano passado. Os Guardiões. Que não é assim tão bom. Mas nota-se que investiram muito na produção. E quando eu estava a fazer a lista de melhores filmes de 2017. Por acaso, surgiu lá. Algo me chamou a atenção. E... A internet fez questão de mostrar que esse filme de 2017 está melhor a ser mencionado. Então, está aí. Guardiões. É um filme de super-heróis russo. É um Vingadores. Vingadores russo. Vai lá. Procure. E veja. Na internet. Acho que já está lá. E... Espero que goste. Porque... Os russos não lançam muitos filmes de heróis. Como os americanos. Ok. Vamos à lista. Porque está a perder muito tempo. Em primeiro lugar. Em quinto lugar. Em quinto lugar. Porque isso é a ordem do que eu acho que vai ser o pior ao melhor. Enquanto todos podem ser melhores. E no fim do ano. Fazer outra. Mas em quinto lugar. Temos Aquaman. Que entrou neste último filme da Liga da Justiça. E... É impossível. Será o único filme da DC. A sair este ano. Por isso está em quinto. Porque eu não espero muito desse filme. Ainda não vi. Mas espero que esteja bom. Para que a DC não desapareça. E é isso tudo que eu tenho a ver com... A dizer sobre Aquaman. Jason Momoa. Estará no papel principal. Como o próprio Aquaman. O filme ainda não tem trailer. Mas será uma continuação de... Liga da Justiça. Ant-Man. Homem-Formiga. Da Marvel. Em quarto lugar. Será a segunda parte. Será chamado... Ant-Man and the Wasp. Porque o Ant-Man não estará sozinho. Estará com sua companheira. A Wasp. Que também é uma vingadora. Os dois são... São um dos primeiros vingadores aparecendo na banda desenhada. Mas não nos filmes. Nos filmes eles apareceram mais tarde. Mas será um filme interessante. E é uma segunda parte. É uma sequela de Ant-Man. Que saiu em 2014 e 15. Por aí. Este tem quatro lugares. Em terceiro lugar. Em terceiro lugar. Está Deadpool 2. Depois do sucesso do Deadpool 1. Deadpool 2. É esperado por mim. Com grande consideração. Porque a primeira parte foi demais. A produção foi muito boa. A história muito boa. A comédia muito boa. E é um filme que vale a pena repetir. O soundtrack. As músicas. A trilha sonora. Ótima trilha sonora. Vai sair mais cedo. Está para sair mais tarde. Está para sair em junho. Agora mudando para maio. Muito bom. Vai sair no mesmo mês que vai sair. O filme que está como número um nessa lista. Em terceiro lugar. Está... Em segundo lugar. Terceiro cidade de Deadpool. Em segundo lugar. Está Pantera Negra. Que é o filme. Que é o mais perver este ano. Depois do primeiro. Claro. Este é em segundo Pantera Negra. Que é a primeira vez que Pantera Negra. Terá um filme sozinho. Na história. É um dos primeiros heróis negros. A ter um filme sozinho. Embora já tenha um filme do Shaquille O'Neal. Steel. Da DC que saiu há muito tempo. Mas foi podre. E é um herói negro. Teve outros por aí. Mas o Pantera Negra. Será um herói negro. Da Marvel. De todos os filmes de heróis. Já são até agora. Quem quer ter ideia. De como ele é. E como ele age. Pode rever. Capitão América. Guerra Civil. Que ele lá. É um dos personagens principais. Aquilo é para que a mãe. Como se fosse um Pantera Negra zero. Porque esse é o Pantera Negra. Primeira parte. Então vai lá e veja. O filme. E depois. Em fevereiro. Espere esse filme sair. Será um sucesso. Com certeza. E. Para quem gosta de heróis. Já é para ver o número um. Não é segredo nenhum. Qualquer pessoa pode vir no Wikipedia. Qualquer pessoa pode ver na internet. Ah. E só para mencionar. O Pantera Negra já tem trailer. Já pode ver. Já pode ver na internet. O Deadpool já tem trailer. Já pode ver na internet. Para criar a sua ideia. De se será bom ou não. Se vai valer a pena ver no cinema ou não. Mas uma coisa que eu tenho certeza. Estes cinco filmes. Que eu vou mencionar nessa lista. Eu vou ver na estreia. Em primeiro lugar. Vingadores. Guerra Infinita. Uau. Este é o filme do ano. Este será o filme do ano. O mais esperado. O único. O máximo. O melhor. O impossível. O inigualável. O absoluto. A Guerra Infinita dos Vingadores. Que é a terceira parte. Tem Vingadores 1. Vingadores. A Idade do Ultron. Vingadores. 2.5. Que é o Capitão América. Guerra Civil. E agora vai sair o Vingadores 3. Guerra Infinita. Em 2018. Eu não vou dizer muito sobre este filme. Veja o trailer. Que é a sua opinião. Este filme está. Muito bom. Então esta é a minha lista dos 5 filmes de 2018. Que estão para sair este ano. Até agora. A lista pode ser alterada com o ano. Será alterada no fim do ano. Quando saírem todos estes filmes. E eu vou fazer uma nova revisão. Do que achei. De como tudo saiu. Mas. Por agora. Deixe o seu comentário. Deixe o seu like. Diga. Que como acha. A ordem. Em que ordem acha que estará. Estarão os filmes de só super herói. Ou os filmes em geral. E. Daqui é da Nitro. A deixar mais um vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.